Olá turminha do Pré 2, tudo bem? Eu sou a professora Clince e hoje nós vamos aprender sobre os cinco sentidos. E eu trouxe um amiguinho, ó, o Júnior, e ele vai mostrar pra gente, que são a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. O tato é o corpinho todo, porque quando a gente machuca o joelho, a gente sente, não sente? Então, o nosso corpinho todo é o nosso tato. A tia Cris trouxe aqui também, ó, o narizinho. O narizinho é o quê? O olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz com cada sentido, tá bom turma? Então, aqui na visão, tá vendo aqui o olho? Aqui na visão, eu posso ler um bom livro, eu posso ver as cores, que são lindas as cores. Aqui na audição, o ouvidinho, eu posso escutar uma bela música, eu posso escutar o barulho do carro. Aqui no olfato, eu posso sentir um perfume delicioso da mamãe ou do papai. Eu posso sentir aquele cheirinho de comida que a mamãe faz ou a vovó. E também eu posso sentir aquela meia fedida, né? Aqui no paladar, hum, o paladar, eu posso sentir um delicioso suco de laranja. Frutas gostosas, como essa uva. E aqui no tato, eu posso pegar, olha, meu bichinho de pelúcia, ó, e sentir que ele é bem fofinho. Eu posso sentir também, ó, essa mola. E o que mais? Eu posso, ó, dar um abraço apertado na mamãe, no papai ou na vovó. Esses são os cinco sentidos. A tia Clice quer fazer um desafio pra vocês agora. Eu quero que vocês agora, ó, observem. Qual o sentido que a tia Clice tá usando ao saborear essa uva? Hum, que delícia. Se vocês falaram paladar, vocês acertaram. Parabéns, suminho. E se a tia Clice, ó, pega no júlio e aperta, qual o sentido que eu tô usando? O tato, não é? Olha como ele é fofinho. E se a tia Clice, ó, sente aquele perfume gostoso, qual o sentido que eu tô usando? O olfato. E a orelha? Quando, ó, quando eu tô sentindo a música, ou então quando eu escuto aquele galo cacarejar. Co, 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 co. Qual é o sentido que eu tô usando, ó? O outro, a audição. E aqui? Quando eu pego o livro, quando eu presto atenção na aula, quando eu assisto um filme, quando eu vejo as crianças brincando no parque, qual que eu tô usando, ó? Audição. Vocês estão de parabéns, suminha. Agora, a tia Clice vai sugerir pra vocês uma atividade pra vocês fazerem em casa, pra gente poder fixar os cinco sentidos, tá bom? A gente vai usar o livrinho que aqui está escrito Descobertas. E aí, ó, vocês vão colocar lá na página, que eu sei que vocês já sabem colocar na página, na página 53. Nessa página, vocês vão observar o que as crianças estão fazendo. Quais são os sentidos que elas estão usando. Depois que vocês observarem as crianças aqui nessa página, aí vocês vão virar a página do livro, vai colocar na página 54. Aqui, ó, tá escrito assim, ó. O nariz é o álbum responsável pelo olfato. Por meio dele, é possível sentir o cheiro dos alimentos, das plantas e dos objetos. Pinte somente as cenas que representam crianças usando o olfato. Aí, eu tenho uma criança aqui cheirando uma florzinha, tem uma criança comendo um sanduíche, outra criança comendo uma melancia e uma criança sentindo o cheirinho de um creme. Qual dessas crianças aqui, elas estão usando o olfato? Se você responder que é a criança que está cheirando a florzinha e cheirando o creme, vocês acertaram. Parabéns! Depois que vocês fizeram essa tarefinha, pintar com bastante capricho, vocês vão para a próxima página. Nessa página, a gente tem dois retângulos. Em cada retângulo, você vai desenhar uma coisa, tá bom? Aqui no retângulo roxo, vocês vão desenhar algum objeto que vocês sentem o cheiro. Pode ser uma pizza, pode ser o feijão da mamãe ou a meia fedida de alguém. E aqui embaixo, vocês vão desenhar um alimento bem gostoso que vocês sentem o cheiro, tá bom? Pode ser aquele cachorro quente ou aquela sopa, tá bom, turminha? Lembrando que essas atividades não precisa fazer de uma vez só. Cada dia você faz uma tarefa, tá bom? E a Tia Cris também colocou essa paginazinha aqui, ó, a 56, para vocês marcarem o X nas imagens que exalam o cheiro, que vocês sentem o cheiro que vocês gostam de sentir. Quem gosta de sentir o cheiro da pipoca? Eu gosto. E da flor? E do café? E do lixo? Quem gosta de sentir? E do peixe? E do perfume? Então, vocês vão marcar o X nas figuras que vocês gostam de sentir o cheiro, tá bom, turminha? A Tia Cris vai deixar uma musiquinha bem legal para vocês, com a família de vocês, dançarem em casa e fixando os cinco sentidos. Lá tudo que a musiquinha pedir para fazer, vocês vão fazer, tá bom, turminha? Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto